Olá, olá Eduardo, bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia. Faz aniversário que dia, garoto? Pedro, 21. Pedro, parabéns, aniversário dia 21. A menina como chama? Giovana. Giovana, beijo. E hoje é quinta-feira, e hoje é dia de Júpiter, e hoje é dia de dinheiro, e hoje é dia de Oxóssi, que é São Sebastião, que é o meu santo, e hoje é dia de uma série de coisas maravilhosas. Eu já estou aí com vocês no Facebook, vou responder perguntas no segundo bloco, na Rádio Mundial, FM 95.7. Você sabe que eu nem sabia, nem sei direito o que eu vou falar, mas 12 dicas espirituais para combater a depressão. Eu nunca vi, na minha vida, tanta depressão nas pessoas. Você que está me ouvindo, ou que está me vendo aqui pelo Face, eu nunca vi tanto jovem depressão, eu nunca vi tanta gente com esse sol que fez ontem, com a casa fechada. Verdade. Os dias estão muito bonitos, não é, Márcia? O que acontece? Quando uma pessoa foge, ela se separa dela mesma, ela está lá longe, a alma dela, e ela aqui chama-se solidão, ela começa a se achar só. Ela está só porque ela está longe dela, ela não sabe quem ela é, o que ela está fazendo, o que ela quer na vida. Ela liga o automático, e vai ganhar dinheiro para comer todo dia, não faz projeto, não tem tesão, não tem nada. Então, essa pessoa, ela vai se sentir só na vida, jogada. Quando ela acordar e fizer um levantamento, quando morre alguém, todo mundo faz levantamento. É, exatamente. Ela espera morrer alguém da família, ela faz um levantamento. Ai, vou mudar minha vida. Pô, vai ter que esperar levantamento para mudar a vida? Gente, acorda. Todo mês você tem que ter uma lista de dez coisas que você precisa realizar. Escreve, caramba. Coisas que você precisa abortar da tua vida. Não é possível que você não tenha coisas para mudar na tua vida todo dia, todo mês. como você começa a achar que não dá para mudar? Porque sabe o que a turma quer, Eduardo? Ela quer mudar 360 graus. Não dá. Começa devagarinho. Gente, eu estava com 77 quilos há seis meses atrás, com gordura no fígado de 350. Muito bem, eu fui para médicos, remédios, água do doutor Bezerra, eu perdi já 7 quilos. Tá, eu perdi mais um esse mês. Então, eu tenho vontade de comer mais, mas eu não posso nunca mais comer muito. Então, qual é o meu objetivo? Chegar aos 65. Já estou com 68 e meio. Então, assim, não é de uma hora para outra. Não, é gradativo. Você tem que pensar magro. Eu, por exemplo, eu comia pizza brotinho, eu comia quatro pedaços, agora eu como dois. Eu não entacho mais refrigerante na minha barriga. Pizza é uma vez por mês. Eu não como mais pão branco só quando eu estou aqui na mundial que eu gosto, mas em casa é pão de aquele pão... Pão de integral. Integral. Tigrão, isso que é muito bom. Então, é assim, sabe? O que é que você está fazendo para modificar? Não precisa modificar de uma hora para outra. As pessoas me mandam perguntas. Meu marido não me ama, eu não beijo mais na boca, ele dorme num quarto ou no outro, dependo dele financeiramente. Então, você não precisa nem falar comigo. Já está resolvido, né? Está resolvido. Então, tenta ficar amiguinha dele. Tenta ficar amiguinha dele. Ele vale o dinheiro? Tá bom. Se ele vale o dinheiro, não fala mal dele. Claro, porque é um banco, né? A pessoa virou um... Que coisa, né? Por isso é que eu acho... Triste. Tão feliz eu fico de ver mulheres que ganham o dinheiro delas e não dependem de dinheiro de ninguém. Aí, outra coisa. Eu tenho um amigo judeu que ele me disse o seguinte. Ele falou para mim, meu pai me ensinou uma coisa importante. Quando você vai sair com seus amigos, todo mundo tem que dividir. Ninguém tem que pagar um para o outro. Tem que dividir a conta. Você sabe quem é o cara? Sim, claro. Sim, fantástico isso. Ele sempre falou isso. Todo mundo tem que dividir a conta. Ele falou que o pai dele ensinava isso. Seu Alberto, né? Sim. Seu Alberto Abravanel. Isso. Ele falou, Marcia, meu pai ensinou que a gente tinha que dividir conta com os amigos. Por quê? Esse amigo... E nossos pais faziam isso também. Esse amigo, eu também faço com ele. Esse amigo, quando for almoçar com você ou jantar, não vai por interesse, vai pela sua companhia. Exatamente. Então, para de babar conta. Para de ser o bobão, de pagar tudo para os outros. Arme um pouco você. Se respeite, minha amiga. Você acha que alguém vai te respeitar? Se você não se respeitar, ninguém vai te respeitar. Agora, você quer comprar amigo? O problema é teu. Você quer comprar marido? O problema é teu. Você quer comprar mulher? O problema é teu. Pague o preço e resolva a tua vida. E assuma. Assuma. Você tem que assumir a tua vida. Agora, o cara não assume a vida. O cara não faz um balanço periódico da vida dele. Marcia, eu tô casada com a mulher errada. Cara, vai embora. Ah, mas tem os filhos. Os filhos não vão morrer. Filho não morre. Filho de pai vai meter a mão na cara da mãe. Ah, muito triste. Filho morre de ver um pai xingar a mãe de tudo quanto é nome e uma mãe também é o pai. Isso é horrível para uma criança. Vão para as bebidas, aí começa a ter outros vícios. Aí dá depressão infantil e depois psicológica. E passa a ser a depressão de jovens, adolescentes. É um efeito dominó, né, Marcia? Porque aí mexe com a estrutura familiar, profissional, emocional de todos, né? Nós estamos aqui para dar 12 dicas naturais para você combater a depressão. Primeira, pratique atividade física de sua preferência. Verdade. Sim, se você quer andar, eu ando, por exemplo, ando bastante. Eu estou fazendo aeróbica. Não deixe de exercitar o seu corpo. Vai andar, na volta de você andar, parece que tira da cabeça aquela nuvem negra. Dois, curta boas amizades em suas vidas. Maravilhoso. Saiba fazer boas escolhas na sua vida social. Conviva com pessoas otimistas, alegres, sinceras. Porque você está com uma pessoa, aquela pessoa, você quer estar com ele? Não, de maneira nenhuma. O cara só reclama, frente fria, não tem progresso. Ah, pelo amor de Deus, nem que ele me dê uma praia de búzio, eu não vou. Tem gente que te dá uma... Não vai. Não. Terceiro. Também não quer ajuda, né? Ame você. Ame o próximo. Ame tudo como a ti mesmo. A lei do amor funciona em todos os sentidos. Antes de amar qualquer um, se ame. Presta atenção. Deus deu esse corpinho aqui, ó, pra você aqui na terra levar uma vida pra melhorar o seu karma. Não faz ele sofrer. Não come bobagem, não fica nervosa à toa, que aí teu estômago incha. Tenta ser menos irada. Menos ansiedade, né? É. Quatro. Leia diariamente o Salmo 91 pela manhã. Esse Salmo vai te trazer fé, vigor, vitalidade e harmonia. Cinco. Acalme sempre sua mente com uma boa meditação. Reserve uns minutos pra pisar na terra, pra pisar no mato. Sexto. Durma bem. Pelo menos seis a oito horas por dia. Isso aí. É essencial, né? Cara, hoje eu acordei com sono. É muito ruim. É horrível. Você acaba passando um dia mal, né? Você sabe que o religioso mesmo não dorme antes da, depois das dez e meia da noite. Porque diz que meia-noite é a hora que você já tem que tá dormindo, tá? Sete. Se possível, tome sol de manhã antes das dez, pois energia solar te traz vitalidade, autoestima e produção de vitamina D. Muito bom. Abre a janela. Ah, mas eu vou trabalhar. E daí que vai trabalhar? Choveu, eu deixo entrar água. Ou no período que você tá na sua casa, depois... Não pode, Eduardo. Não pode, mas a janela fica fechada. Não pode. Eu tenho telinhas. Deixa com telinha. Deixa aberta e tela. Bota uma tela. Exatamente. Fica bom. Oito. Mantenha seus pensamentos e sentimentos positivos. Nada de abaixar o padrão vibratório. Xô! Abaixou, ferrou. Nove. Isso eu não sei fazer. Cantar, que eu adoro, não canto. Dançar também não. Músicas alegres. Põe um Zeca Pagodinho lascado e vamos que vamos. Vai me pôr aquele... Você já tá acabado. Você ainda põe uma música deprimente. De sino, você vai morrer. Você só põe uma música de sino ou xamânica quando você tiver afim de... Meditar. De beber, papapagoda. Você já tá naquela fossa lascada. Ai, ferrou. Põe um Zeca Pagodinho, nega. Eu vou te falar a verdade, cara. Tem música que não dá. Tem aquela cantora que eu adoro, uma que apareceu agora, uma... Canta Grosso, um sertanejo. Maria Mendonça. Põe aquela mulher, poxa. Ela dá um mostro astral, dá um pique, uma energia. Nossa, ela tem uma... Sabe? Aí você vai pôr aquela coisa. Vai devagar. Põe uma coisa alegre. Pinte. Uma coisa que eu ainda não fiz. Mas eu tenho até vontade de comprar matéria e começar a pintar. Sei lá, que nem tonto. É que nem tonto. É um abstrato, o que você quiser fazer. Então, essas são as dicas. Eu dei nove dicas. Daqui a pouco eu vou dar o banho. Ah, não. Tem mais dicas. Tem. Onze dicas. É o banho da alegria, que é o banho do alecrim. Ah, que bom. Alecrim, alegria, alegria, alegria. Põe alecrim em tudo quanto é coisa da sua comida. Alecrim, alecrim, alecrim. E você vai... E a alecrim é editora do céu. Toda terça-feira, você vai fazer um banho de alecrim. Macera, 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 macera. Compre os seus pezinhos de alecrim. O pezinho de cada signo do teu horóscopo, do teu signo. O Eduardo já faz a plantinha. Você vem buscar. Liga pra ele. Qual que é o telefone? 011 São Paulo, 975748066. Como? 011 São Paulo, 975748066. Você quer o pezinho de... Qual é a planta da tua casa, hein? Qual é a planta que você tem que ter no teu negócio pra ter dinheiro? Qual é a planta que você tem que ter na sua casa pra ter saúde e dinheiro? Qual é a planta da virada do ano? Qual é a planta que você tem que ter todo dia pra encher de clientes na tua empresa, na tua loja? Você não sabe? Faça aquela consulta comigo por... Bom, primeiro com a tua planta, você pede pro Eduardo. Número? Isso, 975748066. Tá, aí você pede pra ele. Márcia, bem lembrado da nossa... Tem promoção, novamente, continua a nossa consulta por e-mail. Ah, então deixa eu falar. Maravilhoso. Nossa consulta por e-mail é aquela que você, por exemplo. Márcia, eu tenho uma loja de armarinhos na rua tal, número tal. Quem é o Exu, o Guardião, que cuida e quem são os deuses? Que cor tem que ser minha loja? Que cor tem que ser minha empresa? Mesmo que seja dentro da sua casa. Qualquer lugar. Que cor tem que ser? Que dia, que erva, que planta, que tudo, tudo, pra ter dinheiro. Márcia, eu tenho dois sócios do nome tal e data tal. Eles estão me roubando? Você sai a justa, hein? Mas eu vou falar se eles servem ou não pra você. Márcia, eu vou montar uma empresa. Que dia que eu abro empresa? Márcia, eu estou saindo com um rapaz tal, vai dar certo? Eu vou falar sim ou não. Tá perdendo tempo, ele não vai casar ou vai embora. Márcia, eu vim pra casar ou eu vim pra ser solteira? Como é que eu faço pra queimar esse karma? Márcia, meu casamento acabou. Acabou de verdade? Eu posso ir embora ou eu tenho karma ainda de ficar? Nome do marido, teu nome. Márcia, a minha empresa tem 16 funcionários. Eu quero o nome, eu vou te mandar o nome de todos. É lógico que eu não vou fazer de todos, eu vou fazer de dois por vez. Você faz consultas por telefone. São perguntas específicas pra isso, gente. Você liga pra mim e fala, Márcia, você dá o nome dos seus funcionários, eu falo, esse fica, esse não fica, esse fica. Porque se você não tiver uma ajuda mágica, não vai pra frente. Não vai, não vai. Eu mesmo, eu não pego funcionária minha sem fazer o perfil. Porque eu já caí do cavalo muitas vezes. Não que a pessoa seja ruim. Ninguém é ruim por inteiro e bom por inteiro. Mas ela pode não bater comigo. Tem que ter um, pelo menos... Tem que ter alguma coisa, né? Exatamente. Então, o que você está esperando pra fazer uma consulta por e-mail? Ela está a 40% de desconto. E você vai lá no meu site, clica e pronto. E eu respondo, eu não sei quantos dias, mas gente, o que eu estou respondendo, está num preço super bom, a gente nunca mais tirou do preço. Telefone. Exatamente. É 011 São Paulo 96071 1834. Esse é o nosso WhatsApp. Se você preferir, 011 São Paulo 371 0180. E nossas redes sociais. Ah, eu tenho tanta coisa pra falar, mas me falaram que eu não tenho que fazer muita propaganda, meu filho. Não, mas é importante falar do dia 4, hein, Márcia? Como é que você vai virar teu ano sem comprar champanhe nossa? Nem sei se está no ar. Ela é linda, a prateada pro homem e a dourada pra mulher. Maravilhosa. E vai o pindu... O legal não é só champanhe que está cruzada. O legal, cruzada quer dizer, bem, tá. O legal, que vai todo mundo beber. O legal é o que vai pendurado, que são os talismãs do ano que vem, que você põe no chaveiro. Que você usa o ano todo. Você não tem ideia do tamanho das coisas. E se você quiser deixar na porta também, pode, Márcia? Pode, Cosme e Tamião. E as crianças, o Guaraná, que eu estou fazendo, com os penduricales pra você ter. Está tudo no nosso site, gente. Pelo amor de Deus, site www.márciafernandes.com.br. Você clica lá na loja virtual, que é muito importante. É da champanhe. 3711 0180. Eu fiz pouca champanhe. Ano passado. Maravilhosa. Se eu estou falando que é legal de ter, eu sei o que eu estou falando. É muito bom. Porque o talismã que vai junto é pra cruzar, entendeu? Sim. Maravilhoso. É pra você ter dinheiro. O que você precisar, você entra no nosso link, na nossa página, do nosso site, ou pelo WhatsApp, né? Não, agora eu tenho que falar. Tem. Dia 4 do 12. Que dia cai da semana? Segunda-feira, Márcia. Antes disso, a gente vai estar na Feira Mística. Dia 2 e 3. Você quer se consultar comigo na Feira Mística? Vai ter palestra na Feira Mística. É aqui em São Paulo, tá? No Expo de Imigrantes. Eu vou estar os dois dias, o dia inteiro na Feira Mística, do meu amigo Claudinei. E quer se consultar comigo na Feira Mística? Liga lá, 3711 0180. Agora, dia 4, que é uma segunda-feira, eu vou estar das 10 da manhã às 10 da noite, na Avenida Paulista 2200. No auditório da Rádio Mundial. Incorporada com a equipe médica do doutor Bezerra de Menezes, Benzendo você. É óbvio que é grátis. Sim. É o último dia do ano que o doutor Bezerra vem. Um por um. Venham de camisetinha branca, venham com fé. Você que tá desempregado, você que tem a mamãe doente, traz a roupa dela. Você que tem o papai hospitalizado, traz a roupa dele. Traz seu filhinho, traz sua vovó. Venham. São duas mil pessoas. Não, 1200. Isso, para isso, gente. 1200 pessoas. Vai começar às 10 da manhã, terminar às 10 da noite. É gratuito, mas você não vai entrar se você não estiver cadastrado. Exatamente, era isso que eu ia falar, Márcia. Começou hoje. Começou hoje. Isso já está no nosso Facebook, no nosso Instagram, em todas as nossas redes sociais. Você precisa preencher um formulário, porque aí vão determinar o horário e uma senha que você terá via o seu e-mail. Você vai deixar de vir se benzer e benzer a roupa da tua família. Último dia do doutor Bezerra, Avenida Paulista, 2200 térreos. Sem cadastrar, não adianta. Que a gente atende de hora em hora, mais de 200 pessoas por grupo, né? Aí tem uma pequena palestra que a Márcia dá, explicando algumas coisas. Aí todo mundo passa, todo mundo é energizado pelo passe, doutor Bezerra de Menezes e equipe. Qual que é o telefone para cadastrar? Vou te dar, vou te dar. Não, tem que entrar na rede social, mas pode ter pelo nosso WhatsApp também, que é 9... Ele deu um para você aí. Me deu, vou te passar agora. É o nosso WhatsApp, que é São Paulo 011 96071 1834. Por que que é importante, gente? Porque aí você já programa o seu horário de chegada, você não perca tempo. E mais um detalhe importante, vai ter alguns, vai ter tipo assim, nós vamos ter alguns produtos, porque é interessante você ter, como os nossos aromáticos são interessantes você comprar e ter, você vai ter na sequência isso. Isso, não é a meta, porque é o passe, doutor Bezerra de Menezes. É. Então é uma coisa gratuita aqui no auditório da Rádio Mundial. Você vai, gratuito é o passe. Exatamente. A entrada, pelo amor de Deus, é gratuito. Isso. Você vai escutar Ave Maria, você vem tranquilo. Uma pequena palestra. Você vai estar com uma camiseta branca, eu vou dar uma palestrinha de 5, 10 minutos, aí você vai ganhar presente, a gente distribui um monte de presente, a gente sorteia alguns presentes e aí você vai trazer roupa de todos os doentes, fotografia do teu filhinho para o doutor Bezerra Benzer, olha só, fotografia da tua mãe, carteira profissional de quem é desempregado e não pode vir. O que que você está esperando? 4 do 12, gente. Tem que se adaptar agora. Hoje é tudo ou nada, em todas as minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, está no link. Basta aqui fazer o clique e preencher o nosso formulário que está no link, tá? Do nosso site. Senão não entra, né? Senão não entra, porque é por horário. É muita gente, mas vai dar para atender todo mundo, todo mundo é atendido. Tá bom. Tem os horários e é dia 4 de dezembro, uma segunda-feira aqui no auditório da Rádio Mundial. Das 10 da manhã, 2 e 200 térreo, das 10 da manhã às 10 da noite. Exatamente. Maravilha. Qual é que é o WhatsApp? O WhatsApp nosso é 011 São Paulo 96071 1834, para maiores informações. Eu quero falar um pouquinho das pessoas que acham, né? Moisés, né? Ele recebeu dádivas demais de Jesus. Nossa. Mas muitas labutas e muita responsabilidade. Moisés se ferrou, de tanto que teve que trabalhar. Portanto, não existe dádiva sem responsabilidade. Senão não seria válido. Você quer ficar o quê? Bonitinha, nenéné? Se não tiver responsabilidade, não tem dádiva. Tem gente que coloca guia no pescoço e acha que se tornou um VIP astral. Não, o camarada pediu a Maria, ele falou, agora eu sou VIP. Fio, me poupa, né, filho? E ainda xinga os orixás. E xinga o Exu, que ele já tá com o saco cheio. Querido, não é porque você tem uma cordão no pescoço que você virou VIP astral, querido. Então, Davi, por exemplo, também teve uma história de luta e sacrifícios. Então, sabe, eu acho que a vida não é essa... Flor. Você tá no planeta Terra. Aqui é um planeta de expiação e provas. Você pediu, ainda vou dar mais um banho, tá? Daqui a pouquinho. Ótimo, ótimo. Um banho pra tirar a depressão. Você pediu pra chegar aqui, bonitão, pra pagar seus débitos. Tem agora um produto meu lá pra saber qual é teu orixá ancestral. O meu, liga lá, clica lá. O meu orixá é em Emanjá. Então, se eu sou filha de Emanjá no passado, eu fui infeliz no amor esse ano, essa vida é a vida passada. Se eu tivesse tratado de Emanjá antes, eu tava casada. Teria resolvido de outra maneira. Mas ainda é tempo, Márcia. Tudo é tempo. Qual é seu ancestral? Qual é seu ancestral? Você não sabe? Clica lá. Outra coisa, né, eu acho que a astrologia... Isso é muito bom. É que a prima não entende da astrologia. Isso é muito bom que você vai falar. Meu mapa astral não é porque é meu, gente. Muito bom. A Luciana Gimenez falou em todas as redes, que é sensacional. Lá você vai ter tudo. Como é que você nasceu? Dia a dia, gente. Você vai casar, não vai casar, quantos anos vai morrer, qual é a sua doença, papapá. E tem também o anual, né, que é sensacional. Então, eu acho que você tem que ter... Eu acho que todo mundo tem que ter, Eduardo, um pezinho na espiritualidade pra ser ajudado. Concordo com você. Quando e por que, este ano de 2018, eu, Márcia, você, Eduardo, que dia vai ser bom pra eu casar, pra eu encontrar o marido? Por mês. Por mês. Que dia, que mês? Um mês, marido. Outro mês, emprego. Outro mês, montar negócio. Outro mês, pedir aumento pra chefe. Cada mês você tem uma data, que é o ápice da tua vida. Você sabe qual é a data? Não. Alguém sabe? Não, não fez o mapa astral. Esse mapinha é barato porque ele é o mapa, gente. Tanto que me pediram da lua nova, que é a melhor lua no teu signo. Então, você tem que clicar. E é um real por dia. E você disse que pode ser feito ou semestral ou anual, né? É, porque às vezes a pessoa não tem dinheiro, ela paga 180. Faz o semestral. Agora, se ela quiser 360 reais, é um real por dia. É maravilhoso. E ela vai receber lá na casa dela, olha, dia 10 de janeiro vai estar bom pra você pedir aumento, pra você ter emprego. Esse mês você tem que usar a camisa verde, tomar banho disso. Todo mês, mês a mês, são 12 meses. Qual é a data mês a mês boa e o que fazer na data pra explodir? Um real por dia. É demais. Ótimo. Explodiu. Tá feito. Já pode, não tá ainda no site. Não, ainda não? Não, porque ainda vai pôr amanhã. Mas, gente, esse mapa da lua... Mas você já pode fazer o pedido, tá, gente? Mapa da lua nova, ponto, um real por dia. Já pode fazer o pedido, tá? Mapa da lua nova, um real por dia, eu vou pagar em seis vezes. Faça o nosso pedido, por onde você sabe, que é o 011-96071-1834. Aí, Eduardo. Ou pela nossa central de atendimento, que é 3711-0180, também em São Paulo. É, como ainda não tá no site, a galera fala, gente, eu quero meu mapa dos 360 dias. Um real por dia. Liga lá, gente. É bárbaro, 3711-0180. Existe um banho pra depressão. Um litro de água de arroz. Você macera o arroz, faz o arroz e separa aquela aguinha branca. Aí, você vai pôr uma colherzinha de arnica, um galinho de manjericão, um galinho de hortelã e um galinho de guiné. Macera, macera. Macera com a mão. Eu quero a minha paz, eu quero a minha cura, eu quero a minha saúde. Eu não aguento mais essa depressão, meu pai querido. Eu não aguento mais, eu preciso viver. Aí, você vai. Banho de erva é frio. Você sabia? Não faz. Não sabia. Tomou banho quente de erva, não funcionou. Olha, bom. Ah, mas vai, vai, é ruim porque tá frio. Problema seu, problema teu. Tem que ser frio, do pescoço pra baixo. Banho de erva tem que ser frio. Tá. Aí, você faz esse banhinho e toma segunda, quarta e sexta. Eu acho maravilhoso, porque simplesmente você vai sentir um bem-estar. Que é mais do que a água do doutor Bezerra de Menezes. Muito bom. Segunda, quarta e sexta, gente, o cara é pago. Doutor Bezerra é pago com bônus, porque lá não tem dinheiro pra cuidar da gente. Doutor Bezerra não trabalha de graça. Ele tem bônus. Então, o que você vai fazer? Segunda, quarta e sexta, um copo com água na tua mão. Olha pra aquela água, que é a corrente médica do doutor Bezerra de Menezes. Coloque nesta água o remédio necessário pra cura minha, dos meus filhos, da minha casa. Já faz uma garrafada. Vai dormir. Ele vai pôr remédio. No dia seguinte, o que você faz? Simples. No dia seguinte, você põe na comida ou você toma. E nunca deixa acabar, tá, gente? Nunca deixa acabar. Nunca deixa acabar. Gente, eu já vi tanta cura. Eu mesma, né? Hérnia de A. Tá aqui, ó. Eu tenho um buracão aqui. Meu estômago sobe pra hérnia. Ele faz assim, ó. E aquilo sobe. Aquilo dava uma azia. Eu juro pra vocês que eu ia operar. O doutor Bezerra falou, a senhora não tem fé mesmo, né? Pois é. Parou. Acabou. Resolveu. E pronto. Eu não tenho mais a mediada. Isso aí eu tô falando que o doutor Bezerra me curou. Eu não tô com brincadeira. É verdade. É sério. E você, às vezes, tem alguma doencinha. Tem doença que é espiritual. Não tem doença que é espiritual. Por exemplo, a depressão. É. E que tem métodos. Todo depressivo tem encosto. Todo depressivo tem encosto. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar o encosto. Sim. Pode tomar ansiolítico, pode tomar remédio. Tem que tomar mesmo. Tem que ir médico. Eu adoro remédio, médico. Tem que fazer tudo o que você acha. Nada contra. Nada contra. Mas e se você não tirar o defunto? Não vai. Se você não tomar 16 banhinhos de anil. Opa. Tá? Você que tá me ouvindo, quer comprar teu mapa de 360 dias de coisas boas, mapa da lua nova, você tem um real por dia. Nossa. Quer comprar tua consulta por e-mail? Dá 50% de desconto. Aliás, que dia é hoje? Hoje é dia de júpiter, quinta-feira, 16 de novembro. Amanhã eu vou atender, sábado eu vou atender, segunda feriada eu vou atender. Por telefone ou por... Por e-mail, né? Pelo Skype. Skype. Pelo Skype. É. Então é só você ligar 3711-0180 ou... Ou pelo nosso WhatsApp, que é também São Paulo, 96071-1834. Lá você tem todas as informações de tudo que você necessita. É isso? Já pode, já vai para os comerciais, é isso? Oba! O Chile já chegou, vem Chile. E a Chile agora eu vou atender você do Facebook, o Chilão vai fazer as perguntas aqui. E a pós-rádio mundial também ao fim. Depois vamos atender vocês todos. 31710221, ligue. Vai que, Chilão. Pessoal, antes da gente começar, a Juliana Flores está trabalhando comigo numa floricultura deles que chama www.novaflor.com.br. Isso. Nós fizemos as flores pelo Zodíaco. Belíssimos. Vocês têm ideia do que é isso? Shirley, que signo você é? Câncer. Vou mandar para a Shirley o buquê de câncer escrito direitinho o que tem. Maravilhoso. Aí você vai mandar o buquê para a sua mãe, para a sua amiga, você vai saber pela data o signo dela e vai mandar a flor certa por signo. Como você faz? www.novaflor.com.br. E detalhe, gente, nas compras acima de R$ 169, você clicando barra Márcia, você tem desconto especial e não paga frete. Mais isso, Márcia. Mais essa? Mais essa. Mas tem que colocar barra Márcia, tá? Vocês estão pensando o quê? É da Juliana Flores, gente. Barra Márcia. Não é a da Márcia. É da Juliana. Eu sou garota propaganda. Só que a Juliana é uma filial dela. www.novaflor.com.br. Você que compra a flor da Juliana, agora você entra na nova era. E você comprando e digitando barra Márcia, que você viu aqui no nosso programa, pela Rádio Mundial, você tem desconto especial e não paga frete. Olha que maravilha. Sensacional, né? Pelo seu signo, tá? Tá. Agora, alimentos que ajudam a sorrir. Você já sorriu hoje, Chico? Opa! Eu já sorriu. Ah, eu já levanto e sorriu. Hoje a Chico tá vamp, hein? Tá linda. Ela tá bonita hoje. Tá me lembrando a Gal Costa quando era moça. É, verão. Cabelo da Gal. Primavera, né? Alimentos que te ajudam a sorrir. Opa! Dê adeus ao mau humor, à ansiedade, ao cansaço. Como é chato gente mal-humorada. Eu tinha uma moça que fazia, não vou falar porque todo mundo vai saber quem é, mas ela fazia como... Trabalhava comigo, dentro da minha casa. Não era empregada, mas ela ia prestadora de serviço. Sabe aquela mulher que chupa limão? E ela era bacana, cara. Ela é bacana, ela tá viva. Ela é bacana, mas parecia que ela tava chupando limão. Tudo bem, tudo bem. Ai, meu Deus, e ela era doce. Eu falava, gente, muda um pouco. Não dava. Coloque em dia sua dieta com alimentos que ajudam a conter a irritação e o nervosismo. Alface. Hoje eu vou almoçar um pé de alface. Ai, Márcia, você tá magra. Pois hoje eu vou começar alface. Alface. Tem uma substância chamada lactocina. Que tem o poder de acalmar. Não manda deixar de alface pra criança dormir? A falta de acalmamento causa depressão, confusão, mental e cansaço. E aí entra a cor também, né? Porque o velho também, né? Gente, alface. Olha que maravilha. Você tá em depressão, dá-lhe um pé de alface pra tua mãe comer inteirinho. Coloca queijo ralado e pãozinho picadinho em cima, acabou. E é bom pro intestino também. Banana. Essa fruta tão natural. Ontem eu jantei duas bananas e maçã. Foi a minha janta. Tão natural das terras brasileiras é um ótimo sonífero. E tira a ansiedade. Lembra que falavam... Ai, meu Deus, saiu, ó. Lembra que falavam... Que a turma falava que banana... A turma dizia que banana não podia comer antes de dormir? Sim. Mentira. Ela faz você dormir. Além de tudo, você aumenta o teu pique. Olha que legal. Dá energia, né? Espinafre. Essa verdura previne a depressão. Opa, já voltamos. Eu tava falando de banana, que ela tira... Ela faz você dormir bem. Espinafre. Eu adoro. Ela previne a depressão. E ajuda a estabilizar a pressão. Frutos do mar. Pode usar, abusar. Darão adeus às tristezas. Este alimento age diretamente no cérebro e diminui o cansaço e a ansiedade. Além disso, contém o ômega 3, essencial pro coração. Olha que legal isso. Nossa, muito bom. Jabuticaba. Deus não deu tudo? Vamos fazer de conta que não existisse remédio. Porque o remédio acaba com a vida da gente. Sim. Ele arruma uma coisa e estraga a outra. Tudo bem, nada contra a penicilina, blá, blá, tá, blá. Mas que o remédio tem coisa ruim, tem problema pra gente. Deus não deu o pé de jabuticaba, o pé de banana, o pé de alface. Ele deu pra cada homem alguma comida. Se a gente fosse estudar as comidas, você tinha saúde a vida inteira. Então, Deus deu a cura. A farmácia. Sim. A farmácia de Deus é a comida. A banana, o alface, o espinafre. É isso que eu tô tentando falar aqui. Sabe? Se entope de banana, de alface, é espinafre. Na verdade, já tem até a prevenção, né? Se você come assim, você não chega nem a ter essa coisa aí. Mas se deu, ó, jabuticaba. Combate a anemia. Pombas. Tem vitamina C. Você tá anêmica? Come jabuticaba, cara. Lógico. Laranja. Ajuda o sistema nervoso a trabalhar. E é relaxante muscular. Previne a fadiga. É rica em fibras. Você faz cocô. Você chupa duas laranjas, você vai pro banheiro. É bom. Limpa tudo. Não é verdade? Então, o ovo garante o bom humor. Essa eu não sabia. A falta do ovo pode trazer apatia, ansiedade e perda de memória. Eu não sabia. Você sabia? Se você estiver prestando concurso, você tem que comer bastante gema de ovo. Porque melhora o cérebro. Amarelo, né? Mas agora eu vou falar, já já vou atender ouvinte, já vou abrir. Vou abrir tanto pro Facebook. Como pra rádio mundial. Eu abri pra vocês do Facebook, meu bem. Vamos lá. Chile, eu vou te dar um presente. Que é o mapa astral da lua nova o ano que vem. Todo mês você vai saber qual é o dia bom pra você fazer as coisas. E cada mês qual é a cor que você vai usar a pedra e a erva. Você imaginou? Vai custar um real por dia, não é de graça? Sim. O ano todo, o mapa anual da felicidade. Mapa anual da felicidade. O que você está esperando? Vai chamar o mapa astral da lua nova. Muito legal. Um real por dia, Chile. Muito legal. Quem não quer isso? Vou dar de presente pra você. Tá tentando de novo. Tá. A gente vai atender ouvinte. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Quem fala? Maria Josefa. Teu nome completo? Então, é que eu quero ver pra o meu esposo. Você dá o nome dele, então? É, Cláudio Osmar de Queiroz. A data de nascimento dele? É, 9 do... Ai, desculpa que eu tô nervosa. Do 12 de 71. Qual é a tua pergunta? Você tá ao vivo. É, então, que eu quero saber se a gente, assim, tá querendo ir pra Montes, claro, que ele tá querendo montar um negocinho pra ele lá. Eu quero saber se vai dar certo. A partir de fevereiro, mil. Próximo ouvinte. Alô? Alô. Bom dia. Quem fala? Bom dia. Adriana. Teu nome completo? Adriana da Silva Ferreira. É um prazer falar novamente com todos vocês. Opa. Que é tua data de nascimento? É dia 1º do 11 de 80. Sua pergunta? Eu quero saber, pergunta da minha vida... Amorosa. Faça uma pergunta específica, você tá no ar, tá? Oi. Faça uma pergunta só. A vida amorosa, nada de novo este ano, só a partir de maio. Próximo, Chile. Ana Palmira Silva, 7 do 6 de 61. Vai fazer uma cirurgia e quer saber se vai dar certo. Sem data, não sei. Próximo, Eduardo. Alô? Quem fala? Bom dia. Bom dia. Seu nome completo? Aliás, mês de dezembro não é mês de cirurgia, hein? Depois não vai falar que eu não avisei. Mercúrio retrógrado e cirurgia dá errado. Próximo, Eduardo. Alô? Alô? Seu nome completo? Valdirene Regina de Souza. Sua data de nascimento? 18 de 11 de 74. Sua pergunta? É pro meu esposo, se ele vai conseguir aposentar que ele tem perícia em março. Então você precisa me dar o nome dele, minha querida. Paulo Santos da Silva. A data de nascimento dele? 6 de 12 de 72. Tá, e qual é a pergunta? Se ele vai conseguir aposentar que ele tem perícia em março. Pela perícia, não. Salmo 90. Próximo, Shirley. Márcia Ana Paula Xavier. 24 de 1 de 72. A profissão dela é de salgadeira. Ela vai prosperar nessa profissão? Muito. Bem bom. Salmo 60. Próximo. Alô, bom dia. Bora! Quem fala? Sueli. Seu nome completo? Sueli Tavares dos Santos. Primeiro do 3 de 77. Pode fazer a sua pergunta. Vou falar do meu noivo. É a terceira vez que a gente volta. Quero ver se vai realmente dar certo. E qual é a data dele e o nome dele? Geraldo Pereira Garcia. A data? 15 de 4 de 76. Você fala de onde, minha querida? De Curitiba. Opa! Beijo para lá. Você quer que eu seja sincera? Sim. Não vai dar certo. Eu vou repetir. Ele quer liberdade. Pegou no pé, ele vai embora. Um beijo. Cuidado, porque você está perdendo tempo. Vai, Chico. Márcia Santos, 5 de 6 de 69. Ela quer saber sobre amor e trabalho, porque ela está sem os dois. Amor nada feito. Tem karma de amor. Vai ficar sozinha. Liga para mim, para a gente queimar esse karma. Ou faz consulta aquela por e-mail. Isso. Trabalho? Nada. Montar um negócio urgente para a mulher. E se... Com uma outra mulher. Alô? Alô? Volta para fora! Bom dia! Alô? Quem fala? Oi, é Cleonice. Seu nome completo? Cleonice Maria da Silveira. Sua data de nascimento? 2 de 8 de 62. Pode fazer a sua pergunta. Eu quero saber se eu tenho encosto. Não. Não? Tá ótimo. Muito obrigada. Bom. Olá, Chico. Marido alcoólico, será que ele tem encosto 17 de 7 de 75? Ixi, não colocou o nome completo, só pôs Ronaldo. Não precisa. Primeiro copo de bebida é teu. O segundo, as almas que bebiam mortas, elas vêm para cheirar o copo. Então, todo cara que bebe, que fuma maconha, que usa cocaína, tem os caras do lado usando junto. Então, lógico que o teu filho que é drogado, você precisa internar, mas você também tem que tirar os defuntos que tem perto dele. Fazer o ritual azul. Tem uma pergunta... Justamente nesse assunto, 29 de 6 de 88, sobre drogas, o que tem que ser feito? Mas quem é drogado? Esse menino. Ele que está mandando aqui? Não, a mãe, né? Tá. Ele é filho de Nossa Senhora Aparecida. Entra no meu site, ancorá-la. Primeiro lugar, ancorar os deuses dele. Segundo lugar, ritual azul. Terceiro lugar, a água do doutor Bezerra. Tá respondido. Eu acho que assim dá para ajudar. Muito bem. Que bom. José Ania Tânia Ferreira dos Santos, 9 do 9 de 74, Manoel Mendes Martins, 29 do 4 de 73. Nós não temos filhos, mas vamos ter... Eu já respondi essa moça ontem. Próxima. Alô? Bom dia. Alô, quem fala? Oi, bom dia. Tatiane. Tem o nome completo? É Tatiane Cidlowscas de Lima. Sua data de nascimento? 24 de 11 de 84. Pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de ver com a Márcia, que eu estou gestante já de 9 meses, se vai dar tudo certo no meu parto e se ela ver alguma data favorável para acontecer. Não, você vai ter parto normal? Não, está previsto para ter cesárea, mas assim, é o momento que ele quiser. É o momento o quê? Que o médico quiser. O nenê quiser, o nenê quiser, na hora que ele falar. Então eu não posso escolher a data. Aliás, vai dar tudo certo com você. Aliás, você que está me ouvindo, que tem que marcar uma cesárea, passa aquela minha consulta por e-mail. Márcia, qual é o dia melhor para marcar a consulta? Eu te dou dois dias para ver quais são os santos que a criança vai ter. Qual é o santo favorável? É super legal. Vai, Chilão. Enis Oliveira, 12 de dezembro de 51. Sou aposentada e quero abrir um negócio. Vai dar certo? Tudo que fizer para a mulher dá certo. Vai. Alô? Alô? Quem fala? É a Maria Aparecida, simção. Sua data de nascimento? 14 de 10 de 63. Você fala de onde? São Paulo. Opa, sua pergunta? Márcia, eu estou com um cinto no meu peito esquerdo e eu preciso fazer uma biópsia. Eu quero saber se vai dar tudo certo, se é alguma coisa séria. Não foi você que perguntou no WhatsApp? Oi? Você não perguntou no meu Facebook? Alô? Oi? Você perguntou já? Já pergunto? Não, não perguntei. É a primeira vez. Ah, porque teve uma outra que... Não vai dar em nada. Cinco ave-marias para Nossa Senhora Aparecida, sua mãe, Shirley. Gente, quanta coisa no seio, né? É. Márcia, como... Quem tem câncer tem que tomar meio copo de leite de cabra por dia que faz bem e comprar o nosso sabonete de leite de cabra que é bem legal para ajudar nessa jornada. Vanessa Nascimento Nunes, 8 do 9 de 86. Quer saber se tem encosto. Desde os 15 anos de idade. Ritual azul. Alô? Médium de cura. Alô? Alô? Quem fala? Bom dia. Bom dia. Seu nome completo. Márcia, professor, meu casamento está em crise. Fátima Jesus Magnoção, 6 de maio de 62. E ele? Com Renato Mancione Filho, 23 de janeiro de 52. Estamos com crise financeira e piora tudo. Mas para que separar? Alô? Separou, vai se arrepender. Nada disso, Taurina. Nada disso. Salmo 90 e Salmo 90 e Salmo 5 dentro de casa. Vai, Chile. Valéria Maurente Cardoso, 10 do 3 de 78. Estou trabalhando por conta. Minha vida terá melhoras? Obrigada. A partir do aniversário dela. Próximo. Alô? Alô? Quem fala? Quem fala? Miriam, a pergunta é para a Ébera Cássio dos Santos, 28 do 3 de 65, é se ele arruma um novo emprego? Infelizmente, não. Até março eu não vejo nada de novo. Sabe o que você faz? Faz 16 banhos de anil nele? Porque ele está muito tristinho, inclusive. Vamos lá. Luiz Marinho Batista Júnior, 28 do 12 de 79. 2018, será melhor para ele na área de concursos? Seis concursos para passar em um. Alô? Alô? Quem fala? Luviene Bonfim, de Catu, na Bahia. Opa, tua data... Não dá para ouvir não, filho. Eu não sei. Não estou ouvindo. Fala mais alto. Luviene Bonfim, de Catu, na Bahia. Opa, tua data de nascimento? 27 do 12 de 65. Faça sua pergunta. É vida financeira, moroso. É saúde, pode ser as três ou uma só. Está ouvindo, Eduardo? Faça uma pergunta só. Não, você não ouviu nada, Eduardo? O que ela perguntou aí? Saúde dela? A sua saúde? É saúde e financeira. Eu queria abrir minha loja de novo, que eu fechei há 19 anos. E não sei qual o ramo, nem o dia para abrir. O ramo é comida. O dia para abrir é janeiro, depois o dia 10. E água do doutor Bezerra de Menezes, para melhorar a sua saúde. Beijo, pessoal. Bahia. Beijo, Bahia. Camila Saraiva, 4 do 12 de 81. Ela quer saber sobre saúde, está com problema de depressão. O que ela tem é muito encosto. Ritual azul junto com a água do doutor. Próximo. Alô? Bom dia. Alô? Quem fala? É a Ana. Teu nome completo? Ana Paula Pompeu. Sua data de nascimento? É data 16 do 1 de 70. Sua pergunta? E eu quero saber se vai dar certo com uma pessoa. O nome é Márcio. E a data é 17. Não, o nome completo. Márcio Wefford. É a data dele? 17 do 9 de 64. Está com ele há quanto tempo? Sete meses. Bem bom, hein? Bem bom. Mas ele tem tanto encosto que dá até medo, coitado. É, eu sinto isso mesmo. Nossa, dá dó. Eu acho que dá pra encarar sim. Eu acho que vocês dois têm o mesmo santo. Toma cuidado com não me lindrar a família dele. Está ouvindo? Sim, eu sinto também. Você sabe que se você abrir a boca com a família, você dança. Um beijo. Vai. Edaísi Sassi. Depressão ou encosto? 18 do 5 de 64. Os dois, né? Tem depressão porque tem encosto. Alô? Quem fala? Vamos lá? Vamos lá. Agora não vamos falar de outra coisa. Vamos lá. Você quer tomar seu passe de cura? Avenida Paulista 2200 Térreo. É totalmente gratuito. Nossa, tem pouca gente, né? Só os 700. É totalmente gratuito. É o último dia. Traz a carteira profissional do desempregado. Traz a fronha. Traz a roupinha da vovó doente, da mamãe. Vende camisetinha branca. Vai ser das 10 da manhã às 10 da noite com ele próprio, com o doutor Bezerra de Menezes e equipe. Tem que se cadastrar. Não tem jeito. Entra no meu Face, no Instagram. Tá lá. Passe do doutor Bezerra, se inscreva. Preenche uma ficha. Preenche uma ficha e se inscreva. Não tem jeito. Sem você se inscrever, não dá. Ou no WhatsApp. 96071 1834 011 São Paulo 96071 1834. Essa é uma coisa. Segunda coisa que eu estou lançando aqui e ainda não está no meu Face. Mapa da alegria de 2018. Mapa astrológico da lua nova. 360 reais, 1 real por dia. Você vai levar para a tua casa o dia bom de cada mês, a roupa que usar, aquele dia o que você tem que fazer. O que mais você quer? Um guia de prosperidade anual. Opa! Gente, quer fazer 6 meses? 180. Quer fazer? Eu faria os 360 dias do ano. Você vai ter esse mapa. Mapa astral da lua nova, das prosperidades. Você vai ter lá dia a dia, o que usar, que roupa usar. Blá, 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 blá. Liga lá no 3711 0180 e já compra o teu mapa. Ou no WhatsApp 011 São Paulo 96071 1834. E por fim, aquela consulta que está uma loucura. Gente, sábado, segunda que é feriado e amanhã, você quer falar comigo por telefone? A gente fica. Você quer resolver? Vamos ver o que está acontecendo na sua vida? Que desgraça é essa que não dá para resolver? Por Skype, por telefone, qualquer lugar do mundo, esses três dias eu vou trabalhar. Ou aquela consulta que está com 40% de desconto, que você vai receber na sua casa a resposta. Presta atenção. Gravado com a minha voz. Tudo o que você me perguntar. É uma pergunta, você tem direito a uma pergunta, mas pode colocar duas pessoas na pergunta. E tudo isso na nossa central de atendimento, que é 3711 0180, ou pelo WhatsApp, São Paulo 96071 1834. Que dia é hoje, cara? Hoje é quinta-feira, dia... Que dia? Que dia é hoje, mas... Hoje é dia... 16 de novembro, 16 de novembro. Um beijo para todo mundo, toda a felicidade do mundo e a gente vai estar aqui, se Deus quiser. Bom feriado, bastante paz. Beijo para todos.